Salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do canal, para quem não sabe, ontem estourou todo o kit trambulador desse carro aqui ó, estourou as pecinhas de plástico aqui, passei lá na Rudicar, nós fizemos a troca da bucha, foi um trampo, os caras ficaram até 8 horas para fazer esse trabalho aqui, e eu achava que era o câmbio que tinha estourado, cara ficou legal, ficou da hora, na hora da partida o que aconteceu? Meu, carro velho tem esses problemas, carro velho tem esses problemas cara, quando você pensa que não foi da partida que aconteceu, cadê, cadê aqui ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá aqui comigo aqui ó, quando foi da partida que aconteceu, a chave não voltava, dava partida, a chave não voltava, o carro ficava legado, por quê? Porque deu pau aqui ó, no comutador de partida, travou a chave, e aí aconteceu, fui trabalhar com o carro do meu filho, voltei, passei no Baiano, alta elétrica, conversei com o Charles, ele está aqui ó, Charles, olha que hora que é agora, que hora que é agora, já é quase 6 horas da tarde, umas 5 horas já, não é? Vem aí, irmão, deixa eu ver, já é 5 e 47, ó, 5 horas, 6 horas praticamente, 6 horas o Charles teve a disposição, veio para cá, trouxe o carro dele aqui, veio aqui, cara, o maior trampo para sacar essa peça aqui ó, quer ver ó, olha aqui, essa peça, essa peça cá cara, não adianta bater, não tem nem como bater, se você não tiver o saca, você não consegue cara, você não consegue ver esse trampo aqui, e eu falava para você, deu trabalho para caramba, então se seu comutador deu pau, e você acha que sem ferramentas vai trocar, você está enganado cara, porque é difícil para caramba, cara, é difícil para caramba, acordei hoje 4 horas da manhã para trabalhar, e estamos aqui ó, batendo aqui ó, que nem louco aqui, eu estou só olhando né, tomando cerveja, olhando e vendo os caras aqui se matar aqui ó, o Charles, mas o cara é bom, é lá onde é que eu faço serviço direto, na Baiana Alta Elétrica lá, e eu sei que os caras é bom. Olha aqui como é que ficou ó, olha aqui, teve que tirar tudo cara, olha a ferramente aí que usou ó, teve que usar esse saca aqui que ele trouxe, colocou aqui, aí colocou o alicá de corte aqui, pressou, porque aqui tem uma cabecinha manja, aí ele pressou o alicá de corte antes da cabecinha, aí veio rodando a, como é que chama isso aqui irmão? O saca. O saca, olha caramba, para poder tirar essa peça, para tirar o comutador, para poder trocar o comutador cara, que isso aqui ó, ó para você ver, já era, nem sei se é made in germânica, deixa eu ver aqui, espera aí, será que é? Será que é original ainda cara? Pô, mas 20 anos, ó irmão, estou com o carro faz, quer ver? Provavelmente é. Pessoal, estou com o carro há 6 anos já, nunca, 6, vai para 7 anos, nunca foi trocado um comutador, começou agora, vê para nós, será que é made in germânica? Ou, ou México? Ah, acho que no fundo ele vai ver aí ó, tem umas letras aqui, não dá para ver, dá? É original do carro. Original? Original do carro. Original do carro, que tem o emblema da Vox aqui ó, dá para ver. Mano, esses carros de hoje não aguentam o que o Golf aguenta, velho, mais de 20 anos um carro desse rodando, você vê rodando por aí, por todo lugar. Madre, ó, tem o símbolo da Volkswagen, ou seja, é original, esse miolo é original ainda de quando veio o carro, mano, esse carro está com mais de 20 anos. Esse carro é 96, modelo 7. Imagina quanto tempo já tem esse carro, que aguentou hein cara. Parabéns que tem o Golfão aí, dá um talento aí ó. É 24 anos né. 24 anos, olha aí, 24 anos cara, você é louco, é muito tempo com o comutador aguentar. E outra, detalhe hein, o carro eu ando todo dia, o chardão sabe, eu ando todo dia com o carro, aí é partida, é partida, é partida, imagina. Ah, vou reclamar, quanto custou isso aqui? Nem sei ainda. 60 reais, 65, negócio assim, menos de 70 reais. Passei hoje lá no Baiano, a esposa dele deu o preço lá, acho que é menos de 70 reais. Vou reclamar? Não. Tá chique. É isso aí. Música